E aí, pessoal? Na semana passada, eu falei sobre o empregado hipersuficiente. Hoje, eu falo sobre um dispositivo ligado a esse trabalhador que ganha mais, a cláusula compromissória de arbitragem. Sabe o que é isso? A cláusula compromissória de arbitragem é uma novidade trazida para a Justiça do Trabalho pela Reforma Trabalhista, mas antes de explicá-la, eu preciso dizer o que é arbitragem. E se você gostar desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like. A arbitragem acontece quando duas partes levam para um terceiro decidir um conflito e esse terceiro não é a Justiça. Antes da Lei 13.467, o entendimento era de que a arbitragem não era possível na Justiça do Trabalho, até que a Reforma Trabalhista incluiu na CLT o artigo 507-A. A base desse artigo é a lei de arbitragem. O dispositivo novo diz que nos dissídios individuais, o trabalhador que ganhar mais do que o dobro dos limites máximos dos benefícios da Previdência Social, pode acordar direto com o patrão a inclusão no contrato de uma cláusula compromissória de arbitragem, isso se for por iniciativa própria do trabalhador ou se houver concordância expressa desse. Com essa cláusula, havendo um conflito, a situação seria levada para um terceiro decidir, no caso um árbitro, mas não existe consenso se essa situação também poderia ser levada para a Justiça do Trabalho. Isso porque existe um entendimento de que nas relações trabalhistas o empregado é hipossuficiente e por isso não teria condições de discutir com o patrão de igual para igual as cláusulas do contrato, entre elas a inclusão dessa cláusula compromissória de arbitragem. Vamos esperar os tribunais superiores decidirem essa questão para ver como isso vai ficar. Até a próxima!